E então pessoal, Valberweiss aqui na voz, vídeo bem rápido, só para manter vocês informados e chegou a hora das atualizações diárias. Mas antes vou deixar um informe para você que tem um dispositivo que não é elegível a receber a HyperOS 2.0. Fiquem atentos porque as atualizações disponibilizadas para esses dispositivos não elegíveis, com o patch de segurança para setembro, já é a versão final da HyperOS 1.0, no caso HyperOS 1.5, que é nada mais nada menos do que a versão final da HyperOS 1.0. Sabendo disso, seguimos e está aí as atualizações liberadas. Notem que tivemos atualizações para o Xiaomi 11 Lite 5G NE, região indiana, HyperOS 1.0.7.0 é a copilação. Notem que aparece por aqui o Redmi 13C, que é o mesmo Poco C65, região por aqui Europeia e está aí a copilação de número 1.0.4.0. Notem que tivemos atualizações para o Xiaomi 12 Pro na região Mi, a região global padrão. Notem que ele recebe também na região indiana, recebe também na região indonésia e notem que ele recebe também na região rússia. Notem que a região Taiwan também foi atualizada. Todas elas com o mesmo patch de segurança para agosto de 2024, copilação de número 1.0.5.0. Então está aí, Xiaomi 12 Pro em todas as regiões, sendo atualizado. E notem que aparece por aqui a região Turquia para finalizar. Notem que o Redmi 13C, que é o mesmo Poco C65 na região indiana, também foi atualizado. HyperOS 1.0.4.0 é a copilação. Patch de segurança por aqui, agosto de 2024. E notem que o Redmi Note 10S está aí sendo atualizado e está aí a MIUI 14 em sua copilação de número 0.11.0. Tivemos também para o Redmi Note 11 Pro Plus 5G, que é o mesmo Poco X4 Pro 5G na região JP. Está aí, como vocês estão vendo, a copilação é de número 1.0.3.0. Patch de segurança por aqui, agosto de 2024. E está aí o Poco F4 Pro, que segue recebendo na região CN. Vem mais atualizações por aí. Ela é a base da Global. E está aí a copilação de número 1.0.9.0. O Poco X6 Neo, que é o mesmo Redmi Note 13R, que é o mesmo Redmi Note 13R, Redmi Note 13R, 5G na região CN, sendo atualizado. HyperOS 1.0.4.0 é a copilação. E o patch de segurança por aqui, agosto de 2024. Poco M6 Pro 4G, que é o mesmo Redmi Note 13 Pro 4G, região Indonésia, também foi atualizado. HyperOS 1.0.4.0 é a copilação. Tivemos atualizações para o Poco Pad na região Turquia. Tivemos também para o Xiaomi Pad 6S Pro. Está aí a região Mi sendo atualizada. A copilação por aqui é de número 1.0.4.0. E notem que o Xiaomi Pad 5 também foi atualizado na região Mi, a região global padrão. Por aqui, com o patch de segurança para setembro de 2024. E está aí a copilação de número 1.0.5.0. Notem que o mesmo Xiaomi Pad 5 também foi atualizado na região europeia. Mesma copilação. Mesmo patch de segurança. Na região Rússia também foi atualizado. Na região Turquia. E na região Taiwan. Notem que até mesmo na região indiana. Ele também recebe a sua atualização. Só que por aqui a copilação é de número 1.0.8.0. Ou seja, Xiaomi Pad 5 recebendo em todas as regiões. Tivemos atualizações também para o Redmi 10 Power. Que é o mesmo Redmi 10C. E está aí a MIUI 14 em sua copilação de número 0.6.0 na região Turquia. Notem que tivemos atualizações para o Mi 11 Pro. Está aí o Mi 11 Pro. Que é o mesmo Xiaomi Mi 11 Ultra. Na região global. Sendo atualizado. Patch de segurança por aqui. Agosto de 2024. E está aí recebendo também na região europeia. Notem que ele recebe também na região indiana. E recebe também na região como vocês estão vendo. Indonésia. Então está aí o Mi 11 Pro recebendo em todas as regiões. Notem que o Redmi 10 Power. Que é o mesmo Redmi 10C. Também foi atualizado na região indiana. Só que por aqui a copilação é de número 0.7.0. E está aí o Xiaomi 12 Lite na região indonésia. Também sendo atualizado. HyperOS 1.0.7.0 é a copilação. E notem que o Xiaomi 13 também foi atualizado na região CN. Copilação de número 1.0.7.0. E notem que tivemos atualizações para o Redmi 13C 5G. Na região CN. HyperOS 1.0.2.0. Lembrando que é o mesmo Redmi 13R. E está aí com o patch de segurança para setembro de 2024. Lembrando mais uma vez. Se o seu dispositivo não é elegível a receber a HyperOS 2.0. Todas as atualizações que chegarem já com o patch de segurança para setembro. Já é a versão final da HyperOS 1.0 para o seu dispositivo. Conselho. Atualizou? Dá um reset para que você tenha uma melhor experiência de usuário. Fechou? Um forte abraço a todos. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui! 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 Tchau.